Botei minha melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinho, mas tava lindo E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nele que ele é um bom menino Vamos pular a parte que eu peço, aquele viúdo bom A testa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular a parte que eu peço, aquele viúdo bom A testa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te veerei pronto